Tem espaço para o cruzamento, cruzamento do Edenilson, o Yuri tentou! O Inter fica pedindo um pênalti, Klaus dá pênalti! É pênalti para o Inter Nacional, tem de puxão! Pênalti para o Inter! Veja mais uma vez! Puxão para o Inter! Chance claríssima, é com o Edenilson! Ele bate o pênalti! Gol! É do Internacional! Edenilson! Descendo a marcação, Bruno Henrique na linha de fundo, faz o toque para trás, Gabriel! Gol! É do Flamengo! Arrascaeta! O Flamengo empata o jogo! Arrascaeta de primeira! Cartão vermelho, Sandro Meira Ritz, expulsa o Rodinei! Então, o entendimento do Rafael e do Arthur de Vídeo foi de que o Rodinei realmente colocou intensidade suficiente no lance, né? Eu vejo o lance de maneira diferente. Não considero isso como um erro claro, tá? Mas eu vejo o lance de maneira diferente. Bom corte para o meio, lá vem o Flamengo, lançamento do Gabriel, bateu para o gol! Gol! É do Flamengo! É do Flamengo! É Gabigol! Gabriel Barbosa! O Flamengo vira no Maracanã! É Gabigol! Com um a mais! A bola chega para o Alan Aranacabi, o chute! Pone soltou! Jair! Gol! O do Atlético! Aos seis minutos! Jair Martimarquinhos, Júnior Tavares se apresenta pela esquerda, faz o cruzamento, a bola vai para a área! Adalberto! Gol! Gol do Esporte! Aos 32 minutos do primeiro tempo, Dalberto marca o gol de empate do time do Recife! Você está vendo aí o Atlético chegando com o Alan Aranacabi, o chute cruzado! Gol! Gol do Atlético! Aos quatro minutos do segundo tempo! O Atlético... E o pênalti está marcado para o Esporte! Vai ter cartão amarelo para o Marrone! Vai ter cartão amarelo para o Marrone! Já está na mão do África do Amarelo! Expectativa em todo o Brasil! Tiago Neves! Gol! O do Esporte! O do Esporte! Tiago Neves! Tem jogador que faz chover... O passe, botou na esquerda o Marrone! Limpou bem o Marrone! Cabe o chute! Marrone para o gol! Gol! O do Galo! O do Galo! Aos 52 minutos... Chutando o chão, olha o Santos! Se atrapalha a arbitragem, está parando e marcando a falta! Olha o Diego Souza! Olha a revolta do Diego Souza, eu quero ver esse lance de novo, eu não sei não se foi falta, viu? Olha o Diego Souza! Está brigando barbaridade! A minha impressão é que o Diego Souza está correto! Tassiano pelo meio, para o Churinha! Preparou, calibrou, bateu, cruzada, bola explodiu do Tassiano, voltou para ele, bateu, o Tassiano e agol! Gol! 2019 como titular do Fluminense, que já vem bola na área tentativa do Luka! Gol! Do Fluminense! Luka! Aos 16 minutos desse primeiro tempo, o Fluminense abre o placar da Vila Belmiro, você vê de novo! Vai a cobrança do Soutinho, do pé direito na bola, a bola viajando, vem o toque! Gol! Gol! Gol do Santos! Giamota! Acabou de entrar no jogo, Giamota! A verdade penetrou, embatiu a grande, ela vem para a equipe do Remo, esperou a passagem do Marlon, prendeu o Zé, nós enfiávamos no baixo! O Alassi! Gol! O Alassi! O Alassi! Chega pelo meio, o outro, o Sandy, roubada, viva lá com a equipe do Vasileza, a entrada, ele preparou o Sandy na partida! E na golaço! E o Pelo vai bater naquela bola, vendo a nossa fechadinha lá bem, Bill Wendt, e o bola para o Aldo! E o Pelo! Mési يسجل أول أهداف اللقاء Mési يسجل هدف 460 Mési يسجل حافظ على كورتي العبارضية داخلي منطقة الجزاء وبعدت من أمام لونغلي هذا ما لم يكن منتظرا أبدا هذا ما لم يكن منتظرا أبدا لونغلي لا خير ولا كفايتش ترصت جنه يسجل تدير يسجل تدير قدش باد آ آ منه Lá vem o Marques, deu uma balançada no corpo, meteu o levantamento para o Sterling! GOOOOOOOL! Sterling! É do City! Eu vou ter de usar o velho clichê. O aniversário é dele, mas quem ganha o presente é você! É você, Sterling! E ganhou! É Jarrad Bowen que ganha, e o Miguel Antônio, do close range, tucks it home! Lloris é o que lidia com o início, mas Antônio é tão prompt, o grande predador, para dar o tempo para ele e dar West Ham um early lead. É uma boa boa para o torno, como a Tottenham é preocupado. Eric Dier, olhando para o Tanganga, quando o bola está na frente do net. E é broken aqui, e Lingard takes it on and hits it dramatically in for a second. What a start to his West Ham career, this has been for Jesse Lingard, but it won't count. Well, there didn't appear to be too much in it. What you would say is it's a magnificent finish from Jesse Lingard. Bale with a corner. Oh, and it's in! And they're halfway to recovery thanks to the header from Lucas Moura. Well, it's a fantastic header from a player with whom you don't really associate this kind of goal, but as he just clipped the inside of the near post, making it... He's gone on this left side, he's coming on the right side, oh my God, the little space! The smile for the monster, Rashford! He already managed to make the first difference in the face of Emile Kraft. The Suédois, he's coming back to the surface. He's coming back to the left side, he's coming back to the left side, he's coming back to the left side. Marcus Rashford... Attention, Daniel James, la frappe! Well, he's coming back to the left side, he's coming back to the left side, He's coming back to the left side, he's coming back to the left side. And yes, it's Matic who makes the difference with a lot of calm and a lot of serenity. The ballon, he's coming back to the center, he's coming back to the surface. Rashford, again once again, Festival, two dribbles! And yes, he'll get the penalty, Philippe! Because he's coming back to the first league, C'est 16 buts sur penalty pour Bruno Fernandes. Il n'avait loupé que contre Newcastle et bien ce ne sera pas le cas. Et il permet aux Red Devils et bien de prendre maintenant deux buts d'avance. Facile le Portugais qui a choisi son côté au dernier moment. ... E aí 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 E aí